Música Música Tá o que? Tá o que? Agora? Salve, salve galera do canal! Só na zoeira hoje Esperar meu parceiro ali com a Daytona Acho que está aqui do lado Será que não fosse cartela amanhã? Acho que sim E aí galera Movimentão, sabadão hoje aqui no centro Acho que está movimentado Tipo a Agui está louca Tchau 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 Falou mano E aí galera, pra rapaziada que estava me perguntando Como que eu comprei minha STJ6 Vamos lá então Vou começar desde o início Não era moleque Sempre sonhei em ter uma moto de 600 cilindrada Aquele sonho de infância E graças a Deus hoje Consegui minha primeira em STJ Vocês que acompanham o canal Vocês que não acompanham Se inscreve lá Sempre tem vídeo novo Deixa aquele like pra fortalecer Então Vamos lá Sempre estudei escola pública Desde criança Meus pais nunca teve oportunidade De pagar uma escola particular Nem por isso Virei bandido Virei tranqueira Sempre trabalhei honestamente Trampando desde os 15 anos de idade Trampei aí Vamos lá Supermercado Porteiro Já lavei louça Já trabalhei em livraria Trabalhei de monitor Aí quando eu trabalhei Comecei a trabalhar de monitor Ganhava um salariozinho aí De 700 conto Peguei e comprei minha CG Primeira moto CG tinha 150 Motinha muito boa Tendo que reclamar Financiei ela em 42 parcelas Terminei de pagar CG Pra um carro Parcinha Parcinha 98, 99 Primeiro mês Com o Corsa Baladeiro Bebia Que era o cão Bebia mais que Que não sei o que Poste atravessou minha frente Dali Porrada no poste Não morri graças a Deus Deus Colocou a mão aí Me salvou Ali criei consciência Um dia que eu bati meu carro Cheguei em casa Vi minha mãe chorando Falei opa Tem algo errado Cortei várias amizades Que me levavam pra esse caminho Estava no caminho errado Festa todo dia E foi depois daí que Minha vida começou a andar Comer outro trampo Paguei o conserto do carro Seis pau Seis pau de conserto Tinha dinheiro nem pra sair de casa Beleza Vendi o carro Estava apertado Peguei uma phaser Tenho ela até hoje Usou pra trampar durante a semana Graças a Deus Nesse trabalho tive oportunidade Subi um pouquinho de cargo Virei vistoriador Aí foi onde as coisas Começou a melhorar O salário deu uma melhoradinha E hoje Graças a Deus Consegui comprar minha XJ Não parcelei Fui guardando grana Hoje em dia Fica a dica aí Quem não puder Parcela Você quer ter o som E parcela Compra Passa do jeito que você acha melhor Eu Guardei grana Pra evitar pagar juros Você paga juros Você paga dois Dois bens Você paga duas motos E essa aí é a minha história Resumida aí um pouquinho Pra vocês aí Como eu cheguei na XJ Faz... Fazer dois meses aí Que eu tô com ela Satisfação total de ter ela Puta Que tesão ter essa moto É muito boa Confortável Não é beberrona Onde você passa Nego olha Chama atenção Não tem jeito Chama atenção mesmo E era mais isso aí que eu queria deixar pra vocês galera Contando aí como que eu cheguei na XJ Se eu cheguei Todos vocês vão chegar Se você tem um sonho velho Vai atrás que você vai realizar mano Batalha Trabalha Na humildade Honestamente Tenta fazer malandranagem não galera É foda velho A malandragem é foda Trabalha aí na humilde Sempre guardando seu dinheirinho por mês Vai facilitar pra caramba vocês ser uma Bom... Era mais isso aí que eu queria contar pra vocês aí no rolê de hoje E... Vambora pra casa né Se você não é inscrito Se inscreve Deixa o like aí Compartilha pra ajudar a fortalecer o canal O semáforo aqui tá demorando duas horas Compartilha... Se inscreva... Deixa aquele like... Senta o dedo no like pra ajudar pra caramba O canal vai aumentar o número de inscritos Vambora pra casa Vambora pra casa Que a fome tá apertando Que a tiozinha passou que passou vazada É isso aí galera Valeu, deixa o like, compartilha Tamo junto Fui Até a próxima Tchau